Entre todas as discussões em relação aos nossos reforços, eu acho que dá pra dizer que, se não foi o melhor, o Maestrani foi o reforço que chegou mais em alta no Atlético, apesar da Libertadores que o Gamarra fez, apesar da temporada passada ou das temporadas anteriores do Leonardo Godoy, que foram temporadas extremamente consistentes, a própria temporada do Romeu Benítez, onde foi premiado no futebol paraguaio como grande revelação da liga local, mas o Maestrani, acho que ele tinha um fator de estar no futebol brasileiro, eu acho que isso acaba fazendo muita diferença, porque o Maestrani, ele estava aqui jogando contra o Atlético, fazendo gol contra o Atlético, inclusive a partida do Maestrani contra o Atlético foi muito boa, o Atlético ganha de 3x2 do América, mas o Maestrani quase faz um gol de bicicleta e marca um golaço, eu nem lembro no turno se ele marcou gol contra a gente, mas assim, no retorno trouxe muito incômodo, então o torcedor, ele estava ali lidando de forma mais direta com o impacto que o Maestrani vinha causando no futebol brasileiro, né? gols, 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 gols e mais gols e mais gols e mais gols e mais gols do Maestrani, e ver aquele artilheiro chegando para substituir o Vitor Roque, eu acho que de alguma maneira representava muito um alívio, né? Porque eu acho que o torcedor do Atlético, ele ainda estava muito apreensivo em relação a quem ia chegar para substituir o Vitor Roque, em quem ia chegar para ocupar essa vaga de atacante do Atlético, depois de um campeonato brasileiro que o Atlético criava, 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 criava mais um pouco, aí criava mais um pouco e era um dos times que mais finalizava no campeonato, era um dos times que mais tinha jogadas coletivas que geravam finalização e era o segundo time que mais finalizava errado na competição, então assim, a necessidade do Maestrani se mostrava muito clara, o Maestrani, temporada passada jogando muito, o artilheiro do segundo semestre na América do Sul inteira, vestindo a camisa do América, aí eu acho que existe aquela comparação, né? Se ele está fazendo isso tudo com a camisa do América, imagina com a camisa do Atlético, aí começa a temporada também, marcando 5 gols no jogo, o torcedor do Atlético fica, caralho, esse cara é uma máquina de fazer gol, aí pô, chega no Atlético com 6 gols em 2 jogos, cara. Quando o Maestrani chegou no Atlético, é importante a gente lembrar que o Maestrani tinha mais gols que o Atlético na temporada, a tamanha era a relevância, a tamanha era o impacto do Maestrani nesse time do América. Aí beleza, ele chega e ele vai bem logo de início, né? Ele até demora para estrear ali alguns jogos, mas vai bem logo de início, perde um gol contra o PSTC, logo depois faz outro, aí joga, se eu não me engano, o jogo seguinte contra o Cascavel, não vai tão bem, perde algumas chances, mas fica aquela sensação de querer ver mais o Maestrani. E fica a sensação do próprio Maestrani de precisar de sequência, primeiro de tudo, para se adaptar ao novo time, para se adaptar ao novo contexto, e também para manter a média que ele vinha tendo, para manter o momento que ele vinha vivendo, que era um momento muito especial. O Maestrani vai lá, faz gol no Clássico, aumenta ainda mais a expectativa do torcedor do Atlético, aumenta ainda mais aquela sensação do torcedor do Atlético, que é a sensação de, cara, tem um atacante muito bom, e o torcedor do Atlético, ele ama ter camisas de nove desequilibrantes, Alex, Kleber, puta Washington, Ederson, enfim, Marco Rubem, o momento que o Pablo viveu, o próprio Vitor Roque. Então, assim, era um encaixe que parecia muito natural, que até agora a gente não viu esse encaixe de maneira tão clara, né? Até agora a gente não viu esse encaixe de maneira tão óbvia, mas eu acho que é muito mais problema do Atlético do que do Maestrani. Eu acho que, primeiro, o Atlético ainda não se acertou, o coletivo do Atlético ainda não se acertou, e eu estava até conversando com alguma pessoa do clube, que a gente estava trocando ideia, e eu falei para ela, ela me retribuiu, enfim, a gente falou, cara, o Maestrani é o jogador que mais depende que o Atlético funcione, porque o Maestrani é o cara do último toque, então a bola tem que chegar no último toque para que o Maestrani faça bem o papel dele. Então não adianta você botar o Maestrani num Atlético que não está funcionando, não adianta você botar o Maestrani num Atlético que as coisas não acontecem, porque vai acabar sendo um Maestrani improdutivo e vai acabar sendo um Maestrani que não entrega o que a gente mais quer, que é gol. Não tem muito segredo em relação ao que a gente espera do Maestrani, gol. Então assim, o Atlético precisa estar funcionando para ele estar brilhando. E outra coisa que eu acho que a gente não conseguiu entregar ao Maestrani foi sequência. Sequência é fundamental para o atacante, é o que eu já falei aqui com vocês, eu já trouxe naquele quadro que a gente faz 10 fatos sobre o jogo tal, tal, tal. Eu falei para vocês, para o atacante, a gente, assim, precisa da sequência porque gol atrai gol. Gol é muito confiança, gol é muito assim, o atacante está ali no momento certo, não era certo, a bola bater. É até um pouco inexplicável o momento de alguns artilheiros. A gente só sente que o cara está vivendo uma boa fase. Inclusive eu acho que o Maestrani em algum momento vestindo a camisa do América foi mais ou menos isso, né? A gente nem sabia explicar como o Lanterna tinha um cara que fazia tanto gol. E ficava uma impressão que, assim, a qualquer momento podia fazer mais e mais e mais área, estava sempre preenchida, gerava sempre uma noção de perigo muito grande para os adversários. Então era uma questão ali para a gente sempre ficar muito atento quando jogava contra o Maestrani. E agora que a gente está do nosso lado, era para ser uma questão de empolgação, empolgação era para ser uma questão de caralho, a gente tem um cara acima da média. A questão é desse resumo todo em relação ao Maestrani. O Atlético, ele tem uma máquina nova e ele não sabe usar essa máquina. Ou ainda não sabe usar essa máquina. E fica essa impressão, que com a saída do Osório, a chegada do Cuca, a possibilidade do Atlético coletivamente funcionar melhor, a possibilidade do Maestrani ter sequência, a ideia é que esse Maestrani funcione de maneira mais, primeiro de tudo, mais rotineira, ou seja, estar atuando de forma mais constante, isso é muito importante, e funcionando melhor. Porque assim, cara, eu ainda acredito que o Atlético vai dar uma resposta técnica ao longo da temporada. E eu não quero que quando essa resposta técnica aconteça, eu não quero que quando essa resposta técnica chegue, o Maestrani esteja embaixo, é porque a gente não soube cuidar do Maestrani ao longo do processo. Acho que o Atlético, ele tem uma responsabilidade com o Maestrani, que foi uma negociação dificílima. A gente viu como demorou para o Maestrani chegar. Isso porque a gente não fala dos clubes que tentaram atravessar o Atlético, Corinthians, Botafogo. Então, assim, existiram alguns casos de atacantes no Campeonato Brasileiro que tiveram uma temporada muito boa e depois não conseguiram repetir, né? Assim, nomes que, pô, marcaram no inconsciente ali do torcedor. Por exemplo, o Josiel, que vixou a camisa do Paraná, chegou no Flamengo e não conseguiu repetir o que fez no Paraná. Eu acho que o Maestrani não é esse cara, cara. O Maestrani já veio, por exemplo, de uma campanha muito boa pelo Barcelona de Guayaquil, que chegou numa semifinal de Copa Libertadores. Então, assim, é um cara que vive o seu melhor momento do futebol brasileiro. É importante deixar isso claro. Mas é um cara que também tem um histórico que nos dá alguma garantia. Só que o Atlético precisa jogar para o Maestrani. E acho que esse reinício de todos os jogadores, talvez o Maestrani seja um dos maiores beneficiados. O Osório utilizou muito mal os reforços que o Atlético, ele proporcionou ao Osório os reforços que chegaram até agora. E ele usou muito mal o Maestrani. Então, assim, é uma vida nova para Maestrani, é uma vida nova para Godóia, é uma vida nova para o próprio Benítez. E eu espero que nessa vida nova, o que a gente contratou, eu espero que a gente receba. Espero que a gente consiga ter ali em mãos a peça que a gente sabe o potencial, a peça que a gente sabe o valor, a peça que a gente sabe como é desequilibrante. Porque o Maestrani, durante, assim, pelo menos na temporada passada, ele foi um jogador desequilibrante. E acho que para um time que cria tanto e não tem a garantia de gol, um cara que entrega gol, também passa a ser desequilibrante. Então é mais ou menos isso, pessoal. Reinício para o Atlético, reinício para o Maestrani, e que venham os gols. A minha maior expectativa é essa, que venham os gols. E aí Obrigado.